Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution Mods novamente para trazer aqui uma criatura recém-lançada. É um super e monstruoso híbrido, que talvez seria até tão poderoso quanto a Indominus Rex. Vocês já sabem, na verdade, né, por causa do título aí, eu apresento para vocês o Malusaurus. Para quem não conhece, o Malusaurus, ele é, na verdade, um protótipo da Indominus Rex, que seria lançado aí no Jurassic World. Em vez de ser a Indominus Rex, seria esse Malusaurus. Mas daí eles descartaram, né, tiveram outras concept arts e eles aceitaram a versão final, que seria a Indominus. Mas o Malusaurus agora ganha vida através da própria Indominus para chegar no Jurassic Evolution. Foi uma boa intro, né? Vamos lá então, sem mais delongas. Eu vou apresentar aqui todas as skins, como eu já faço, né, as batalhas também, as animações, se a gente tem alguma coisa diferente. Já que ele vai utilizar a base da Indominus Rex, será que ele pode ter alguma coisa diferente do que somente mudar a skin da Indominus Rex? Vamos ver, né? Vamos lá então. Modelo, no caso, não é skin. Modelo da Indominus Rex. Vamos lá então. Vou liberar aqui o Malusaurus para vocês. Aqui com a skin padrão, claro. De começo. Olha só ali saindo aqui. Muito épico. Nossa, tá igualzinho. Vou botar uma foto aí do lado. Sério, tá igualzinho. Igualzinho, idêntico. Muito bem feito. Dá o seu grito monstruoso. E claro, né? Vamos ver ele caçando. Será que vai ter algum errinho aqui? Porque vocês sabem, né, que aqui o teste de modelo dos mods que eu mostro para vocês é só para a gente ficar olhando, né? Vai ver se vai ter algum erro, alguma coisa. Tem até os Dimetrodons aqui correndo. Dimetrodons eu já mostrei para quem não sabe. Eu já fiz um vídeo sobre essas criaturas. É só vocês irem na playlist lá e procurarem Jurassic World Evolution Mods. E lá vai ter todos os mods que eu já trouxe aqui no canal. Tem até do Dodô. Só não tem do Teresina. Não, Teresina tem sim. Teresina tem. É só ir lá. Olha que da hora o design. Eles melhoraram um pouquinho ainda nos Rex. No caso, acrescentaram aqui essa parte de trás, né? E também o chifrinho aqui na frente. É até parecido com o Indominus Rex. Até porque, na verdade, ele seria a Indominus Rex, se a gente for pensar, né? Mas acabou virando um Malossauros. Bem louco! Ih, rapá. Já chamou na xincha aqui o nosso Dimetrodon. Que é o Nodossauro, na verdade, né? Modificado. Vamos ver. Ó, já vai começar aqui o ataque. Deu a sua mordida. Deixou ali com 45%. Já começamos aqui com... Eita, nossa! Deu uma umbrada ali, deixou com 76%. Malossauros aqui, sinistrão. Deu o seu grito novamente e botou pra correr, será? Ih! Ih, não, 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 não. Não, vamos lutar ainda. Que botar pra correr o quê, ó? Dimetrodon, que monstruoso! É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. Quem será que vai atacar agora? O Malossauros? Atacou? Realmente, de fato. E agora vai eliminar... Tadinho aí do nosso Dimetrodon. Foi pego. Caraca, usou as garras ali, ó. E opa! E opa! Ih, feroz, velho! E deu o seu grito, né? De vitória, obviamente. Vamos liberar aqui os outros, então. Já vou liberar todo mundo. Vamos lá, tá tudo em ordem. Ele tem 5 skins, né? Contando com a padrão. Olha aqui, ó. Mais um saindo. Claro que ele vai utilizar as skins da Indominus Rex. Acredito eu. Essa aí, no caso, é da Indominus Rex. Eu acho que é. Não tô com certeza. Aí deu o seu grito. Agora temos mais um Malossauros em campo. Já vou liberar aqui o Tiranossauro Rex também. Vamos lá, vamos quebrar a cerquinha aqui pra ele. E aqui do outro lado a gente tem Tiranossauro Rex, um Pescoçudo, Giganotossauro, Estrutium Mimo e Espino. Só pra gente ver como é que vai ser. Aí, ó. Já tá saindo mais um aqui. Esse aqui já é mais escurinho. É, de fato, é a skin mesmo da Indominus Rex. Essa aqui eu lembro. É exatamente essa. Ih, rapaz. Chamou outro Dimetrodon pra xinxa. Aqui os Dimetrodon não tem vez. Coitados. Eu vou chorar. Eu chorei bastante já. Será que aquele Malossauros ali vai lutar? Eu gosto muito dessa skin, sério. Acho que essa aqui é a melhor skin. É a skin padrão. Porque, tipo assim, ó. As outras, se pegarem igual a da Indominus, não vai ter uma super destacada como é a skin padrão ali. Porque, ó. Vocês podem ver que é geralmente dessa cor mais escura. Tem umas listrinhas ali. Não tem nada de diferente, sabe? Muito diferente. Enfim. A gente tá vendo até a outra Tiranossauro ali no fundo. Essa aqui a gente já viu. Então a gente vai deixar meio de lado. Vou ficar mesmo de olho nas skins aqui que vão sair. Só falta uma, se eu não me engano. É, falta só uma. Vai sair aqui. A última. Eu ainda acho que a Default, que no caso é a padrão, é a melhor. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. Ó, de fato, como eu falei, se seguisse mesmo, e como seguiu, na verdade, as skins da Indominus, a Default é a melhor. Porque, no caso, tudo meio que parece igual aqui. Ó, estão lutando aqui entre si. Eita, nossa, deixou ferido, velho. Indominus versus Indominus. Que, no caso, aqui é Balossauros versus Malossauros. Vamos liberar já os monstros aqui, porque senão vai ficar feia a coisa. Vamos ficar sem Malossauros em campo. Aí, ó, botei todo mundo agora. Vamos ver se vai acabar aqui. Os Malossauros estão lutando entre si, velho. Não é pra isso acontecer. Vamos ver aqui, deu mais uma mordida. Ih, 33, 33. Aqui eles vão sair, provavelmente. Aqui é, de fato, olha isso aqui, é muito lindo. Tô apaixonado, galera. Tô apaixonado. Essa aqui é a melhor. Vamos ver, ó. Saiu correndo ali, como eu imaginei. Beleza. Aqui do outro lado, o Tiranossauro tá chegando. Nem precisava ter colocado outro Tiranossauro. A gente já tem um aqui. Pra que colocar outro mesmo? Não fez muito sentido. Tá, tá saindo ali um Manequinsauro. No caso, pra quem não sabe, é Manequinsauro, né? É, é uma piada interna aí do canal. Olha só aqui, tá dormindo. Ah, que bonito. Dormiu. Olha só o nosso Malossauros dormindinho. Vamos ver aqui, tomando água. Dá muito da hora, sério. Esses Malossauros tão incríveis. Bonito demais. Ih, vai sair. Aqui a luta, luta. Beleza. Ih, rapaz. 88 e 83. Pelo que parece, o Malossauros pode se dar bem agora. Porque a T-Rex ali tá com pouca vida. Vamos ver. Vai atacar de novo? Ou será que vai atacar o Tiranossauro? Atacou. Beleza. 55. 62. Vamos lá. Ferrou. Tomou uma mordida a mais ali. 36 agora. Ih, ha. Será que vai perder? Não creio. Vamos ver. Tá quase... Tá quase caindo aqui o Malossauros. Mas eu acho que não. Não vai cair. Ele vai fugir, provavelmente. Ó, deu mais um grito. Chegar mais perto aqui. Beleza. E é isso. Vamos ficar se encarando ou vai atacar? Eu acho que vai atacar agora. Já deram quase uma volta inteira. Se mordeu. E acabou. 21%. Opa, ainda não acabou não. Ih, será que vai atacar aqui o... Ah, não. Não atacou. Acho que ia atacar o Manequim. Ó, botou pra correr. Tirou o Anossauro. Foi embora. E aqui 40. E o outro 50. 23 agora. Nossa, eu acho que vai... Ih, é isso. A gente perdeu aqui. Não creio nisso. É, a gente perdeu mesmo. Não. Por quê? Eu não queria que isso acontecesse. Perdemos aqui a nossa skin default. A nossa padrão. A nossa padrão. Pelo menos a gente vai ver a finalização. Vamos ver. Mordeu ali normal, né? Aí, desviou. E caiu. Já era. Dormiu pra sempre. Dormiu pra sempre aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. Já que a gente tá perdendo a galera. A gente já viu aí. A gente já viu, na verdade, a finalização. Quase que eu não consegui. Beleza. Vamos ver aqui eles finalizando o Manequim. Vamos lá. Vamos ficar de olho agora. Nosso objetivo já foi concluído no caso aqui de finalização. Só falta finalizar o Manequim. Se vai ser exatamente a mesma coisa. Pode ser que não. Mas vamos ver. De repente não é. Parece que a gente vai ter uma finalização aqui. Vamos ver. Tá chegando perto. Ih. Deu ali o ataque. Mordeu. Se segurou. Derrubou. Exatamente a mesma coisa da Indominus. No fim. Ele só modificou mesmo a modelação. Para colocar aí o Malussaurus. Mas é um dinossauro bem legal. Bem diferente no caso. Quer dizer. Não totalmente diferente. Porque ainda é próximo a Indominus. Mas é um dinossauro curioso. Um híbrido. Um híbrido de dinossauro. Curioso de se colocar em parque. Quem sabe a gente coloca no nosso safari. Só para tocar um terror. O que vocês acham? Será que vale a pena? É muito arriscado. Eu sei que vários dinossauros vão falecer perante um Malussaurus. Mas quem sabe aí. Seria interessante até colocar em um parque. Onde só teria mods. O que vocês acham? Jurassic Park mods. Uma coisa assim né. A gente pode pensar. Mas vamos já ficando por aqui. Então. Espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Por favor. Deixe o seu like. Comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço. Valeu. E fui. Até o próximo episódio aqui. Do Jurassic Park mods. Basicamente isso. O Jurassic Road Evolutions mods. Trazendo aí novidades épicas. A todo momento. Valeu. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.